Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que neste dia Deus possa estar abrindo todas as portas para você, liberando todos os teus caminhos e derramando as tuas bênçãos de saúde, de alegria e de felicidade em você e em sua família. Eu quero muito ter a sua companhia aqui comigo para buscar a face do Senhor e sentir a sua presença. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus continue iluminando mais vidas. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, com seu nome e o nome da sua família, que eu vou orar por você. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, orando e buscando a tua presença. Que todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos sejam para te honrar e te glorificar. Que a tua palavra nos ensine tudo aquilo que precisamos saber. Que a tua voz nos revele os propósitos que tem guardado para nós. Que a tua sabedoria possa direcionar as nossas escolhas e que os nossos pensamentos estejam alinhados com os teus. Que a tua mão nos proteja e nos guarde de todo acidente, assalto, balas perdidas, De toda acilada do inimigo e de toda armadilha mortal. Que o teu amor possa aquecer a nossa alma e confortar o nosso coração. Que a tua misericórdia perdoe todos os nossos pecados e nos purifique de todo o mal. Que o teu poder, através do teu Espírito Santo, possa nos fortalecer diante de todas as batalhas desse dia. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome a nossa frente neste dia e que abra todas as portas que estão fechadas e libere todos os obstáculos do nosso caminho. Cuida da nossa família, Senhor, e derrama a tua unção de poder. Toca cada coração amargurado. Tira todo o medo e ansiedade. Afasta todas as dúvidas e incertezas do amanhã. E traga confiança, a fé e a determinação em ti seguir. Restaura as nossas famílias, meu Pai, e os relacionamentos em conflito. Reconstrói os casamentos que se acabaram. Renova o amor e a esperança. E traga um novo começo e uma nova chance de tentar novamente. Fortalece os nossos filhos, meu Deus, e coloca sabedoria em seus caminhos. Tira os vícios, afasta as tentações e as más companhias. E traga eles para junto de ti. Abençoe o nosso trabalho, Senhor, e concede um emprego para quem está desempregado. Ajuda para pagar as suas contas e quitar todas as dívidas. E faz descer a tua chuva de bênçãos e de prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o teu poder em nós é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Somos fracos, Senhor, mas o teu poder nos fortalece e nos torna invencíveis. Ensina-nos com a tua palavra, meu Pai, e nos capacita para ler e entender a Bíblia. E assim, conhecer as tuas verdades. Pois precisamos, Senhor, estar completamente firmados nas tuas promessas. Precisamos viver alicerçados na base sólida da tua rocha firme. Necessitamos resistir a todas as investidas do mal e não cair nas ciladas que o inimigo preparou para nós. Então, nos traga tuas armas de poder, meu Pai, para combatermos todas as armadilhas do maligno. Pois estamos determinados, Senhor, a te seguir todos os dias e a orar com fé nas tuas promessas. Elimina, meu Deus, com toda a obra de bruxaria e de feitiçaria. Acorda, afasta de nós o inimigo cruel e violento. Corta com todas as amarras que nos impedem de andar para a frente. Quebra os espinhos venenosos e as flechas e dados inflamados do mal. Destrói com toda a maldição. Corta os laços de morte. Leva embora, meu Pai, este vírus mortal. E acaba de uma vez por todas, com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao teu poder e te entregamos todos os nossos sonhos e as nossas necessidades. Traga-nos, meu Pai, o entendimento da tua palavra para nos ensinar a seguir os teus passos. Ajuda-nos a respeitar as tuas leis e a não cair em tentação. Aumenta a nossa fé no teu poder e desfaz com todas as dúvidas e incertezas do amanhã. Fortalece-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo e nos ensina a fazer a tua boa obra aqui na terra. Pedimos a ti, meu Deus, que tudo seja feito conforme a tua vontade e que todos os seus planos se cumpram em nossas vidas e que a tua graça nos alcance e nos conceda a tua abençoada vitória. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.